Olá meninas, espero que esteja tudo bem convosco. No vídeo de hoje vou criar esta maquilhagem com produtos de supermercado. Todos os produtos que eu utilizei no vídeo, à parte dos pincéis, são da L'Oreal e da Maybelline, que estão disponíveis no hipermercado. Eu vou deixar também links para os produtos disponíveis online, caso o vosso supermercado não tenha os produtos, ou vocês queiram aproveitar alguma promoção online. E deixo-vos então a lista de todos os produtos. Esta é uma maquilhagem bastante simples, que tanto pode ser para o dia-a-dia, como para uma ocasião mais especial, se vocês gostarem de uma maquilhagem minimal. E pronto, sem mais demoras, vamos começar. E aí 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 E aprontinhas queridas Espero que tenham gostado Façam gosto, por favor, se gostaram E digam-me que outros tutoriais de maquilhagem gostariam de ver Porque eu estou a pensar fazer tutoriais com mais frequência E preciso de algumas ideias Como eu pedi, por favor, façam gosto, se gostaram E subscrevam ao canal caso não o tenham feito E eu vejo-vos no próximo Tchau Tchau!